E viva a saúde! Educação! E viva a educação! Viva a estrutura! E viva a infraestrutura! Cunda corrupção da pobreza! Cunda corrupção da pobreza! Fora o genocida! Cunda corrupção da pobreza! Fora a pobreza! Fora a pobreza! Fora Bolsonaro! Fora! E a pista é nossa caralho! Fora! Cunda corrupção da pobreza! Fora! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!